Não esqueça de lembrar que me falou Que eu era o amor da sua vida Não apague da memória a nossa história Se você sair de mim, não tem saída Quantas vezes na pracinha de Irassema Declamei tantos poemas pra você Seu sorriso tinha luz do amanhecer E seu beijo vitamina pra viver Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Quantas vezes na pracinha de Irassema Declamei tantos poemas pra você Seu sorriso tinha luz do amanhecer E seu beijo vitamina pra viver Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Eu não era Landelon, Jake Sting, nem Ronny Vaughn Legenda Adriana Zanotto